Sabe quem é? Larissa Real, porra, anda a chama Yo, yo, ei, branco, branco e MR Veio de papo furado, nós é tudo envolvido Gerente da book no artigo 55 Sem ressentimento, tá proporcionada isso Senta pros bandido na ponto 45 Nós na brisa do canque, elas sentiram recaída Lembrando dos momentos que sento na minha pica Que foda inesquecível, eu sou ratão e malvadão Nessa tese de dedeira, eu deixo a marca da minha mão Gerente da boca, artigo 55 Tu tem a malicinha que me faz correr perigo Pertão ignorante, cê vai malvada comigo Sentando pro bandido na ponto 45 Pra mim, maceta forte, que porra e maltrata É um ratão de quebrada, dá com a peça na minha cara Pertão ignorante, pertão ignorante Sentando pro bandido na ponto 45 Na ponto, na ponto, na ponto 45 Então, empurra e maltrata, cê vai malvada comigo Vai ter maceta forte, vai ter maceta forte Vai ter maceta forte, vai ter maceta forte Então, empurra e maltrata Metir na base Sente o peso e a gravidade DJ Winner Deforma, meu DJ Branco MR Veio de papo furado, nós é tudo envolvido Gerente da boca e no artigo 55 Sem ressentimento, tá proporcionada isso Senta pros bandido na ponto 45 Nós na brisa do canque, elas sentindo recaída Lembrando dos momentos que sento na minha pica Que foda, inesquecível, eu sou ratão e malvadão Nessa tese de dedeira, eu deixo a marca da minha mão É, macilhoza Gerente da boca, artigo 55 Tu tem a malicinha, quem me faz correr perigo Pertão ignorante, cê vai malvada comigo Sentando pro bandido na ponto 45 Vai ter maceta forte, empurra e maltrata É um ratão de quebrada, dá com a peça na minha cara Pertão ignorante, pertão ignorante Sentando pro bandido na ponta 45 Na ponta, na ponta, na ponta 45 Empurra e maltrata, cê vai malvada comigo Vai ter maceta forte, vai ter maceta forte Vai ter maceta forte, vai ter maceta forte Empurra e torra e maltrata Vai mãezinha, cai no gol BIT na base Sente o peso na gravidade Inscreva-se, canal DJ Lilia A mídia do momento